Esse é o tranco botado da gaita botoneira do Chique Eu quero um tranco bem pandangueiro Do jeito que eu gosto de gaita e pandeiro Já vi uma morena olhando pra mim Me ajuda gaiteiro, tem gordita do vim É lindo de ver o salão sempre cheio Quem tá de namoro só dança no meio Mas tem os que dançam volteando O salão sarandeando com a prenda e bombar dentro do chão A carga gaiteiro, um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero a carga gaiteiro Um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero Eu quero um tranco bem pandangueiro Do jeito que eu gosto de gaita e pandeiro Já vi uma morena olhando pra mim Me ajuda gaiteiro, tem gorjeta do vim E lá pelas tantas o palco sumiu A porreira foi tanta, o gaiteiro tossiu Anunciou saída, era aí o povão Se atentou, mas desceu no salão E a carga gaiteira, era aí o que eu gosto de gaita e pandeiro A carga gaiteiro, um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero a carga gaiteiro Um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero A carga gaiteiro, um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero a carga gaiteiro Um tranco botado Que aqui do meu lado já tem o que eu quero Emenda mais uma vaneira Marcada de saltos, pica-pau e pantal Quero, quero a carga gaiteiro Música 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 Legenda Adriana Zanotto